Nós temos 200k de inscritos. Quer ganhar Robux? Comente em todos os vídeos, shorts, lives na comunidade do canal com o seu nick do Roblox. Serão dois presentes de 500 Robux para dois inscritos ativos por semana. Participe! Quanto mais comentário, mais chances de ganhar. Partiu, 500k! Beijinhos a Cami! Oh, céus! Oh, vida! Oh, vou falar, viu? Olha isso! Oh, meu Deus, que pesado! Oh, quando eu acho que eu finalmente me dei bem, que eu vou ganhar um monte de presente, aquela Bloximila me diz que eu tenho que abrir tudo e que eu tenho que ainda recolher todo o papel e pôr no lixo. Aff! Eu vou ter que dar todos esses presentes que eu abri e ela disse pra mim que eu não tenho sorte. Gente, sério isso? Mas deixa só aquela Bloximila. Ela vai ver só. Eu vou lacrar. Eu vou abrir um montão de coisa lendária nesses presentes. Ela nunca mais vai dizer que eu não tenho sorte. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar uns amigo pró por aqui da Cami. Ai! Achei foi três logo. Eu sou muito... Eu sou muito sortuda, tá vendo? Já comecei bem. Eba! Eu tô aqui hoje, gente, é com esse menino aqui que se chama Bacha. Ele é mais alto do que eu, mas ele se chama Bacha. E tô aqui também com a Isadora, lá de Portugal, gente. Eu sou tão chique, eu tenho amigas portuguesas. E tem também esse Luca, que já tá com esse bichinho aqui, Minion, pra me dar sorte, porque eu quero tirar todos os presentes mais bonitos que tem. Ah, não. O Minion não é aqui. O Minion, gente, é lá dentro, né? Agora que eu vi. Ah, tá. Tudo bem. Eu vou abrir presente. Quem sabe, né? Bloximila, deixa eu abrir baú também. Tá. Gente, eu preciso. Deixa eu falar pra vocês o negócio. Eu preciso abrir essas caixas. Tem muita coisa lendária. Eu ouvi dizer que tem alguém aqui que tem muita sorte. Quem é que tem sorte aqui? O Bacha! O Bacha! O Bacha! Vamos todo mundo pisar na cabeça do Bacha pra ter sorte! Todo mundo, meu Deus! É agora! É agora que eu vou ter sorte! Pera! Cadê o presente? Abre presente! Baixa! Eu tenho que pisar na tua cabeça, menino. O que que veio? Ah, veio um carrinho de Nokia. Um carrinho. Veio um carrinho de Nokia. Outro presente! Vamos ver? Tem um avião passando aqui, gente. Outro carrinho? Outro carrinho desse? Por isso. Olha, gente, eu vou contar um segredo pra vocês. O meu celular, ele é meio velhinho, sabe? Dei uns 15 anos. Ele foi da minha mesa, que passou pra minha avó, que depois foi pra minha mãe, que depois foi pro meu pai, que depois foi pra meu irmão, depois foi pra minha outra irmã, e aí passou pra eu. Ele é assim, parece pra esse celular. Meu Deus, família grande! Vocês estão reconhecendo essa história? Parece parecida pra vocês? Alguém aí também ganha celular de avó, que passou pra mãe, que passou pro irmão, que passou pra você? É, pois é. É assim que é a minha vida. Tá bom, gente. Agora eu vou abrir mais, porque eu preciso da questão de honra, né? Cadê tu? Cadê tu? Pacha menora, cadê tu? Pacha menora. Oxi, o menino da sorte sumiu. Escondeu o menino da sorte. Ele se escondeu? Eu vou me tacar no rio. Pronto. Pronto, me taquei no rio. Vem presente, vem presente. Ah, não, gente. Não é brincadeira isso? Outro carrinho? Outro celular. Gente, esses Nokia me perseguem, gente. Eu já falei. Meu sonho é ter um iPhone. Mas não tem, né? Não tem. O que eu posso fazer? Mas até na Adopt Me, eu vou ganhar só isso. Pera, vou pegar mais um. Pula, mas é raro. Não, não pode, né, Lu? Vou abrir mais um aqui. Eu tô achando que era o Baixa, que tava me dando azar. Ah, eu ganhei isso. Isso é bonito? Isso é bom? É muito bonito. Isso é raro, gente. Isso é raro. Então, tá valendo, né? Vamos abrir mais presentes. Será que, ó, o Baixa foi embora daqui que ele não quer que eu tenha muita sorte, sabe? Ele não quer que eu seja mais sortuda que ele. Muito. Um coconut stroller. Eu ganhei um canal de coconut. É muito lindo. Ele é muito bonitinho, né? Muito. Ah, mas ele soa incomum, Luca. Mas ele é bonito. Isso não é bom. A Bloximila falou que eu não tenho sorte, gente. E ela falou que eu tenho que guardar todo o papel que eu rasgar. Botar tudo no lixo. Você tem todo. Eu ganhei um ufo. Que bonito. Eu ganhei um ufo. Gente, olha isso. Ele é ultra raro. Eu tô começando a ficar com sorte. É verdade. Vamos parar mais. Gente, tem tanto presente, meu senhor. Quantos lendários será que eu vou conseguir? Se vocês disserem nenhum, sério. Obrigada, Luca. Luca, eu ganhei esse treco. O que é isso? É incomum. Não gostei. É tudo muito bonitinho. Vocês gostaram desses presentes? É um espelhinho de sereia. Eu adorei. Eu gostei. É um espelhinho de sereia. Eu achei tudo muito bonitinho. Mas eu quero mesmo. É um lendário carro. Eu preciso de carro. Ah, outro trequinho desse, ó. Olha, olha, olha. Suba até aqui, ó. Que legal. É legal, mas é repetido. Então, não é tão legal. Eu vou abrir 10 aqui no centrinho. Depois a gente vai pra outro lugar. Ah, não, gente. É sério. Ah, não. Outro telefone desse, Luca. Ah, não. Você conta pelo Poc, que é isso? Assim não dá, gente. Que bom, não dá. Isso é baixa. É rogando praga. Ó, cadê? Ele até saiu. Então. Ah, outro negocinho, gente. Outra? Tá vindo tudo repetido. Tá. Eu, ó. Eu abri 10 aqui já. Luca, fala pra um lugar pra eu ir. Pra dar sorte. Ah, vamos para... Pra onde? Eu tô andando já. Acampamento. Acampamento? Meu Deus, pro outro lado quando eu tava indo. Tá bom, então vamos. Oh, meu Deus. Vamos para lá. É porque eu fiquei sabendo que a Mila fez um vídeo e conseguiu dois lendários no acampamento. Fui no acampamento? Foi não. Foi dentro do rio? Foi dentro do circo? Não foi não? Atrás do negócio do leão? Eu acho que foi. Foi no acampamento? Foi que ela conseguiu? Mas aquela Bloxy Mila falou que eu não sou sortuda. Ela vai tirar a minha sorte no acampamento, Luca. Ah, você é sortuda sim, o Nick. O Nick, você vai conseguir todos os lendários desse vídeo. Desse presente... Já abri 10, Isadora. Já abri 10 e não vieram. Pegacinho. Tá tão pesado. 90 vai ser. Vou dizer, viu? Não podia ser uns presentinhos menores, não? Pra eu abrir. Ó. Tá pesado porque vai ser o carro, o Nick. Vai ser o carro. Bom, bom, bem, pogo. Que bonito. Que bonito. Será que a Bloxy Mila deixa eu ficar com esse? Eu gostei disso. Gostei muito. Olha. Nossa, meu fave. Até agora foi meu fave. Tá bom, vamos abrir mais. Eu acho que se vier mais, eu vou atirar. É, né? Que pronto. Chegou o Baixa. Ó, vamos abrir mais aqui. O Baixa voltou. Aquele bug bugado. Ah, isso é bonito. Que bonito. Isso é o quê? Isso é um... É um balão. Não. Propulsor. É um propulsor. O Luca ia falar balão. Ah. É. Ó, vou abrir mais um aqui no acampamento. Tem que abrir oito mais aqui. Cadê tu, Baixa? Vem pra cá pra dar sorte. Ah, não, gente. Vocês estão de brincadeira comigo? É isso mesmo? Ah, não. Ah, não. Eu vou ligar pra Tim, pra Oi, pra Claro. Eu vou dizer, escuta, tô revendendo o celular. Posso trabalhar aí. Deixa eu ver mais. Vou abrir mais aqui, né? Porque aqui parece que vai vir sorte. Vai nada. Olha pra isso. Olha. Olha o quê? Outra raro. Aumentando a sorte, Niki. Mas tu é igual o outro que eu peguei? É igual o outro. Não, não quero não, Luca. Ah, isso é tão triste. Isso é muito triste, porque Bloximila... Olha. Esse é bom, né? O Niki, você tem muita sorte aqui. Esse é o ultra raro. Tá bom. Por enquanto, eu tô lascada. Tô lacada. Tá lacada. Eu tô lacada. Por quê? A Bloximila falou... E outro! Eba! Bom, bom, B. Gostei muito disso. Muito, muito, muito. Tem outro desse. É porque a Bloximila falou que eu não ia ganhar nenhum lendário. E eu tô achando, que eu tô começando a achar que ela tava certa. Não, Niki. Ela tava errada. Até agora não ganha nenhum lendário. Olha isso. Ultra raro. Ah, que legal. Isso eu gostei. É um negocinho de abelha, olha. É um gancho. É um gancho de abelha. Ah, o Bacha tá triste. Por que o Bacha tá triste? O Bacha tá triste. O Bacha e Bacha. Por quê? É que o Niki não ganha nenhum lendário ainda. Ah, Melhora. É só tu ficar... Deixa eu pisar na tua cabeça que eu ganho. Eu já sei. O Niki. O povo tava ganhando lendário quando eles subiram em cima do meu carro. Será que você vai ganhar lendário? Do seu carro? Eu quero. Mas tem que ser aqui no acampamento. Porque eu tenho... Ai, menino. Agora tu me atropelou, né? Tadinha da Uniki. Em vez de subir em cima, ele me atropelou. Pera. Tá bom. Eu vou abrir mais... Eu vou abrir um aqui. Só o Niki. Só o Niki. Vamos, Luca. Deixa eu ver. Lendário. Ó, eu tenho que abrir mais três aqui no acampamento. Ó. Vai vir lendário. 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 Um celestial balum. Nossa, muito bom. Vai vir. Vai vir. Eu nem tô no blues TD6 pra querer balum. Ai, ai. Não pode falar balum. Blues TD6 na frente do Luca, que é lindosa. Lendário. Lendário. Ó, meu Deus. Outro gancho desse, gente. O pior de tudo é que tá vindo tudo repetido. E tá pesado. Meus bracinhos estão... Olha isso, repetido de novo. Os meus bracinhos estão cansados. Ah, não. Ah. Ah, não. Vou falar pra vocês. Estou ficando muito cansada dessa vida. Ah, eu já acabei aqui no acampamento. Tenho que ir pra outro lugar. Propulsor, gente. Um propulsor. Não. Isadora, você escolhe, Luca. O seu lugar foi péssimo. Isadora. Olha, em várias vezes a Cama e a Mila tiveram sorte lá na cafeteria. Na cafeteria, minha gente. Tá bom. Então, vamos lá. Gente, eu cheguei, gente. Eu usei a minha harpa como o Luca me recomendou e eu cheguei rapidinho. Vamos entrar. Olha, aqui eu vou abrir nove. Porque eu abri dez, abri onze no acampamento. Então, tá. O primeiro lugar que eu vou abrir é aqui em cima, desses trecos aqui. O nome disso é Comeia, né, gente? Eu aprendi na escola. Eu aprendi isso já. Eu vou abrir nove aqui, gente. Vai? Lendário. Não. Outro... Ó, gente, sério. Só vem coisa repetida pra mim. Ó, eu vou abrir aqui então, ó. Na Beatriz. A Beatriz... Ela é lendária. É, ela é lendária. Ela dá sorte. Vai ter que dar. Vocês têm lendários? Ó, eu ganhei pra raro. Vocês ganharam lendário? Vocês? Não. Não, eu tô muito brava porque eu não ganhei lendário. Eu ganhei. Eu ganhei. A Nora tá se amostrando. Tô ficando brava porque a Unique também não tá ganhando lendário. Não tá entendendo, não. É. E outro chocalho desse de mermaid de sereia. Eu não quero isso, não. Olha, eu tô cheia de coisa de sereia agora. Mas eu nem sereia sou. Tá. É, então. Último aqui na frente da Beatriz. Beatriz, sério. Ó, ela bem... Olha por isso. Por isso que ela pegou uma abelha. Ó, me deu um hook de abelha. Ah, né? Mas a Unique... Não quero fazer abelha. Olha, Baixa. Qual é o lugar bom? O que é isso? Que bicho é esse aqui, gente? Meu Deus, gente! Meu Deus! O que é isso? O que é, Unique? É um bicho! Vocês viram? Gente, pega o bicho! Corre, corre! O que é que era um Baixa? Corre! É um... Sei lá! Baixa! É um bicho! Vocês viram? Eu vi! Gente! Gente! Vocês viram aquilo? Eu vi! Que bicho era aquele? Vocês sabem? Meu Deus! Ele era do tamanho do bicho muito na minha cabeça. Ele era pequeno, magrelo e parecia um... Uma cobra fantasma? Gente, vamos reportar! Todo mundo aí, arroba Adopt Me! Arroba Play Adopt Me! Tem invasão de alienígenas no Adopt Me! Meu Deus! Precisamos reportar! Tá bom, vou pegar mais um... Meu Deus! Quem será que era aquela pessoa? Não sei! Vamos, Unique Store! Ah, não! Ah, não! Gente, sério isso! Eles estão querendo me chamar de Nokia mesmo, né? Né? Que coisa mais chata é isso, Adopt Me! Eu vou dentro da água só por isso! Vou afogar esse presente! Vou molhar ele tudo! Ó! Vou molhar! Eu não vou parar! Eu não vou parar pra abrir! Lindário! Eu ganhei! Eu ganhei! Chora, Bloximila! Ela falou que eu não ia conseguir nenhum! Toma, Bloximila! Consegui! Foi um carro lendário de pronto! Esse daí tava bem pesado, né? Já pensou se vem dois seguidos? Bloximila chora! Raro! Tem uma harpa! Pelo menos já veio lá em cima, né? Será que foi aquele ETzinho? Foi o ETzinho que deu sorte! Será? Eu vou digitar no chat pro ETzinho vir aqui! É, o ETzinho deu sorte! ETzinho, venha de novo! Vem, ETzinho! Ah, não, gente! Olha isso! Ah, não! Ah, gente, sério! Eu tô achando que o Adopt Me tá tirando com a minha cara! Só pode! Eu vou fazer assim, ó! Eu vou bugar esse treco! Não dá pra bugar! Ele é grande demais! Eu queria bugar aqui, ó! Não dá! Vai na água de novo, Mila! Na água de novo? A Mila não tá aqui não, menino! Quem tá aqui é eu, a Unique! Tu é linda mesmo, né, Luca? Não sabe nem meu nome! Não! Ah, 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 não! Você me deu sorte! Não, não deu! É porque... Cadê ele? O E.T. tá aqui! Tá aqui, o E.T. Eu vi ele! O flip phone de novo! Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô presa! E agora? Peguei o E.T. Tu pegou ele, mas eu... Eu quero ver! O E.T. Peguei! Aqui! Ele tá presa! Até aí, Unique! Você tá presa, Pacha! É outro fone! Gente, que brincadeira de sem graça é essa? Eu só tiro esses fones! Ah, não! Gente, que isso! Olha aí, Unique! Eu tô debaixo da ponte! É onde eu vou morar depois dessa! Unique! Unique! Alguém coisa ruim! Oi? Fica pulando! É o quê? Fica pulando tentando sair daí! Fica pulando, indo pro canto! Vai! Isso! Continua! 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 Calma aí! Tá doendo minha cabeça! Não! Para! Para, Unique! Para! Ai, como que sai? Unique! Você vai passar mal! Se eu pegar o Rude, vem com a Unique, ó! Eu achei que é ruim, Unique! Usa o gancho, Unique! Não tem! Tem muita areia! Eu só consigo ver a areia aqui! Tu tá presa também, Isadora? Usa a primeira pessoa, Unique! Primeira pessoa! Você é a primeira pessoa! Só a gente consegue? Uhum! Consegue não, Isadora! Vem aqui pelo canto! Vem aqui pelo canto, Unique! Ah! Que canto, menino? Aqui onde eu tô! Na! Vem, Unique! É isso! Fica pulando de primeira pessoa, Unique! Eu vou ficar pequenininha pra ver se eu saio, porque não dá, gente! Isso, Unique! Para ver! Eu sou muito esperta! Sai! 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 Gente, cadê o E.T.? O E.T.? Ai! Sorte pra Unique! Oi, E.T.? Oi! Olha que legal! Até que legal, né? Ele escreveu sorte pra Unique na cabeça dele, tá bom! Eu gosto de E.T. É um E.T. legal! Ah, não, gente, sério, só vem coisa repetida, eu tô lacada! Tá, vamos sair daqui, porque esse lugar não tá dando sorte! Ah, esse UFO também me persegue! É! É verdade! Acho que sai mesmo, gente, é por aqui! É por aqui! Sério, isso não tá dando certo! Pra onde vamos agora, Baixa? Um lugar! Vamos ali, ó! Vem, Unique! Vamos para o Spring... O evento de... Como é o nome? De outono do Adoption! Evento de outono? Gente! Ah! Evento de outono! Que legal! Saiu o parquinho daqui, né? Bye, bye! É... Pois é! É Páscoa! Bye, bye! Eu preferi o parquinho aí, ah! Então vamos pelo evento de outono! Esse lugar aqui, ninguém quer entrar! Tá bom, meu Deus! Que coisa linda! Que bonito! Vamos abrir aqui! Que evento bonito, não é mesmo, a cambada? Olha! Eu acho que a Bloxy Cammy não tem essas coisas aqui, não! Será que ela tem? Eu acho que não, hein, Unique! Eu não sei se ela comprou, não! Eu vou comprar isso! Será que eu compro pra ela? Depois eu compro, né? É! Baixa! Até agora não deu sorte! Vixe, outro pouco de abelha! Eu vou subir as escadas! Fica do lado da minha borboleta de diamante! Fica do lado da minha borboleta de diamante! Eu acho que eu sei onde pode dar sorte! Onde, Luca? Lá na loja de brinquedos, já que tem uma parte que é meio um espaço! Ô, Unique! Vamos subir lá em cima, na biblioteca? Sobe essas escadas! Mas eu subi já! Eu já subi! Olha! Vamos, Unique! Ó, essa outra escada aqui, ó! Vamos! Ah, verdade! Eu vou subir com o presente! Vamos! Pra dar mais sorte! Vamos, Unique! Dá pra subir mais? Não! Eu acho que não! O IP ali! Tão me seguindo ainda! Eu tô... Eu não sei o que você tem que... Fica aqui em cima! Fica aqui em cima! Fica aqui em cima, Unique! Você cabe aqui nos livros! Sobe! Vem aqui pros livros, Unique! Você cabe aqui, ó! Pula! O que que eu ganhei? Eu ganhei o carro! Pula! São dois já, né? Mas já vi quase metade dos meus presentes, viu, gente? Ah! Já abri quase metade dos presentes! Eu tô presa aqui de baixo do carro! Oi! E se você ir? É, o seu lugar com a compaixa, você tem boca de sapo, de trapo! Eita, nos presentes! Eu sou parte dos livros! Isso aqui é um bom lugar pra se esconder numa live, né, gente? Atrás dos livros? Pois é! É, um bom lugar! Eu acabei de pensar nisso! Pena que vai sair! É verdade! Temos que fazer urgente uma live para nos esconder aqui! De novo isso? Ah, não! Eu vou abrir mais cinco aqui e a gente vaza! Ok! Olha! Olha! Olha esses negócios, tudo repetido, nem pra vir diferente! O Nick! O quê? E se a gente ir na loja de brinquedos, lá naquele espaço? Tá, né? A gente pode, mas eu preciso abrir sabe quantos aqui? Deixa eu ver! Mais dois! Mais outro negócio! Olha você! Quem foi que me deu isso? Eu não gosto disso! Eu que não dei! Foi você, Pacha! Eu não! Eu não gosto disso! Foi o ET! Eu não gosto disso, seu ET! Não gosto! Não sei nem o que dá disso! Deixa eu pegar... Um presente só eu vou abrir mais aqui, aqui dentro desse biolo! Eu vou no biolo! Vamos ver se dá sorte o biolo? Sorte! Ah! Não, não deu sorte! Veio isso! Tá bom! Vamos na loja de brinquedo! O Nunca falou que na loja de brinquedo vai dar sorte, Isadora! Porque lá na loja de brinquedo tem um espaço, assim, lá em cima! E o carro não vai... E combina com o carro, Nick! Será que vai combinar? Não sei não, viu gente! Vai! Acho que combina! Vai, Nick! Com certeza! Dá pra entrar por aqui, hein? Uhum! A gente entra dentro de um presente! E você tá abrindo presentes! Eu vou pegar um... Verdade! Faz todo sentido! Não é? Eu vou pegar um presente porque eu tô dentro de um presente! E vou abrir um presente que vai ser bem presenteado! Eu vou abrir no meio! Vários brinquedos gigantes! Tem um avião passando aqui perto da minha casa! Meu Deus! Outro negócio desse! Ah, Nick! Não aguento mais, gente! Sério! Oi, fala, Zamora! Se a gente for pro foguete, vai dar um carro de espaço! É verdade! Vamos! Vai dar muita sorte isso mesmo! Tô sentindo! Sobe tudo! Sobe tudo! Sobe tudo! Onde que vai mesmo? Você me mostra o caminho? É por aqui! Por aqui, o Nick! Vem! Eu sou pequena! Eu não vou conseguir pular aí, não! Cadê, o Nick? Deixa eu te pegar na mão! Eu te pego de novo! Ah! Eu fiquei grande! Ah, vamos, Nick! Vamos! Comi fermento! Vamos! 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 Você quase me derrubou, Nick! Meu Deus, que voltona! Vocês tão fazendo eu dar! Mas vai dar sorte, Nick! Pois é, Nick! Eu vou abrir um aqui! Vou abrir mais esse e mais sete aqui! Ah, outro carrinho desse! Eu tô cheio desses carrinhos! Faz sentido! Porque é no espaço da agora eu me vi um carro! É no espaço! Uuuu! 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 Eu vou até aproveitar e vou abrir mais um aqui! Olha como fez sentido! Veio o UFO e esse carro de espaço! Gente, olha o carro! Outro! O Nick! Eu falei o quê? Depois do outro eu falei o carro! Eu falei o quê, o Nick? Eu mostrei pra todo mundo no chat! Um atrás do outro! Eu falei no melhor lugar! Foi a Isadora que falou pra eu ir em cima do treco! Mas eu que falei pra eles lá na loja do treco! Ah, não! Eu abri isso? É! É porque você não tá lá em cima! Eu não gosto disso não! Não sei andar disso! Vamos lá na lua? Vamos! Pode ser! Vai dar sorte, Luca! Vamos ver se você tem bom... O Nick! Vamos pro outro lado! Vai, né? Senão vai demorar muito! O quê? O Nick! Vamos pro outro lado! Senão aí vai demorar muito! Vai fazer uma... Vai demorar ainda mais, Bacha! Acho que não! Eu já tô aqui no... Não, eu já tô aqui no... Menina! Eu já tô aqui! Tu já tá aí? Já! Já tô aqui no fungete! Que mentira! Eu tô vendo você! Minha hora como você é mentiroso! Ai, eu caí tudo! Cheguei no foguete, o Nick! Você é tão mentiroso, Bacha! Ó, já tô chegando na lua! Eu abri um aqui! Eu abri uma abelha! Usa esse negócio, Nick, pra ir pra lua! Verdade! Eu sou muito pró! Cheguei na lua, o Nick! Alguém fala pro Bacha Menor que ninguém liga que ele chegou na lua! Tá chegando na lua, o Nick mandou falar pra ninguém liga! Pra onde, Luca, a gente tem que ir? Vamos ficar no sol! Ai, Luca, eu caí! Gostou de novo o negócio de abelha, o Nick? Ah, Luca, eu tô caindo! Deu muita sorte! Dois lendários! E, Nick, o ET tá aqui, o Nick! No sol! O ET vai dar sorte! Esse ETzinho dá sorte! Ai, eu não sei! Ai, eu não sei chegar aí, gente! Eu não sei! O ET, eu tô vendo o ET! Ah, o Nick, ó! Tira onde eu tô aqui, ó! Na nuvem! Eu vim de novo pra cá, que eu sou muito teimosa! Boa! Será que o Luca vai ter mais sorte do que a Isadora? Aqui, ó! Nessa bruxinha! Pronto! Gente, se depois de tudo isso, sério, eu não tiver sorte, olha, vocês estão lacados! Viu? Viu? Oi, Nick! Gente, valeu a pena! Todo o meu esforço, não foi mesmo? Meu Deus! Viu, Nick? É, só eu desmaiei! Eu acabei desmaiando! Eu ganhei outro! Meu Deus! Chora, Bloximila! Já são seis lendários! Chora! Viu, Nick, se você não tivesse vindo aqui na loja de brinquedo? Verdade, Luca! Foi você que falou pra eu vir aqui, né? Esse foi o último que eu abri aqui, e foi esse negócio! Meu Deus! Eu tô desmaiando! Vamos pra onde agora? Será que o ET indica? Será que o ET indica algum lugar? O ET trouxe sorte também? Eita, deixa eu falar com ele! Toda vez que o ET aparecer... Eu vou perguntar pro ETzinho! ET, fala algum lugar... Pra dar sorte pra o Nick! O ET disse para a gente... É o quê? Para o... Acho que é a caverna! É a caverna de leão? Leão! É o que, Nick? Abre aqui o mago, Nick! Foi onde você teve sorte! Aqui, acabou! Acho que ele teve sorte no presente! Na água! Ah, não, mas eu vou a primeira brinda que o ET falou, eu tô com medo desse ET, mas ok, sorte pra o Nick, ele escreveu na cabeça dele, então ele deve ser do peito, né, gente? Vou abrir 10 aqui nessa caverna! Sabe que eu consigo fazer um presente neon? Ultra raro! Não, mas não é lendário, né? Ultra raro é ultra raro! É verdade! Eu não quero! Ah, não! Esse Nokia me persegue, gente! Que isso? Ah, não! Tem que ver Nokia é porque não tem Nokia! Outro telefone! Outro! Você não deveria ter contado aquela história do Nokia no começo do vídeo, Nick, da sua família! Ah, não! Meu Deus! Pois é! Eu já tenho um Nokia! Agora ele tá aqui perseguindo! Outros... Oh, meu Deus! Outro balão! Um iPhone! Ah, não! Outro balão! Outro balão! Abre do lado da bolinha pro diamante! E agora? Um pouco! Esse pouco é bonito! Eu vou dar um pra você ter... Um pouco desse! Eu vou dar um pouco desse! Eita! Vem cá! Gente, chora, Proximia! Boa! Você tá bem acima, nem tem um! Já são sete! Qual percentual de vir, Lenário? 4%. Então, eu já passei do percentual, eu tô muito boa! Ganhei um balão agora! Ó, falta mais um aqui dentro! Você tava em cima doente! Até que esse é o sorte, né, gente? Será que ele tem alguma magia? Olha o troféu! Magia! Magia, gente, sério! Toma, Bloximila! A Isadora tá com cara de brava! Fiquei com medo dela! É! Ô, Nick! Oi! É que eu quero mais! Mas a Bloximila disse que eu não ia ter sorte, né? Eu não tenho sorte, Nick! Ela falou que eu não ia ter sorte! Chora, Bloximila! Que é 4% a sorte! O Jajá Tirei foi sete lendários! Pra onde nós vamos? Pra onde? Pra onde? Pra onde, amigos? Pro Castelo! Ai, meu Deus! Pro Castelo! Tá bom! Quando eu chegar lá, eu falo com vocês! Tendo! Ô, o Luca falou pra gente ir pra loja de brinquedos! Quem foi que deu a ideia de vir? Ai, eu caí! O Nick, faz o R$TP! Quem foi que deu a ideia de vir pra cá? É o Nick Fico! Ô, Bacha! Fui eu, Bacha! Não sei não, gente! Será que o Bacha vai dar mais sorte do que 4? Eu e o Luca já demos sorte! Agora só falta o Bacha! Bacha! Eu fiz a Uniquinha 4 lendários, Bacha! Eu dei sorte no outono! Mas eu fiz a Uniquinha 4 lendários! Eu vou abrir aqui dentro, gente! Porque disse que dentro dá sorte! Ó, eu tenho que abrir 10 aqui! Vamos lá, gente! Vou abrir aqui dentro, fora! Não, outro pogo de abelha! Não quero pogo de abelha! Ah! Sim, mas as poções! Elas são lendárias! Verdade! Vamos para as poções, Isadora! Voando! Cadê as poções, Isadora? Cadê? Aqui! Aqui! Eu ganhei foi outro pogo! Vou ficar aqui em cima dessas poções! Eu não quero comprar, não! Eu só quero abrir meu negócio! Eu quero abrir meu presente! Não! Olha isso, gente! É porque você não tá nas lendárias, Niki! Essas aqui que são lendárias! Onde tá? A de voar! A de voar, né? Aham! É, a de voar! O carro que voa! Eu quero o carro que voa! Não! Ele achou que era abelha! Abelha voa, mas não é isso que eu quero! Abelhas são próximos! Vamos pela portinha! Não tem portinha lá em cima, né, gente? É! Sobe, Niki! Olha, Niki! Vamos abrir ali, ó! Naquela casinha! Eu não consegui enxergar meu quengo! Olha, tá tudo escuro! Porque o presente é grande demais pra eu! Olha! Meu Deus! Que difícil essa vida! Vamos, Niki! Essa vida de nube é muito difícil, viu, gente? Eu só faço abrir presente pros outros e não ganham nada pra mim, olha! Mas deixa ela! Mas até pulou! Eu vou falar pra ela que minha comissão vai ser um carro! Ah, outro telefone, gente! Agora faz caindo, Niki! Vai, cai! Enquanto você abre! Calma, eu vou me tacar, né, gente? Isso adora! Você quer me matar, isso adora? Talvez! Brincadeira, Niki! Ai, não abriu! Abriu só agora! Veio outro gancho! Outro gancho! Oxe, não! Veio esse negócio aqui! É o... Uniciclo! Isso aí! É o Uniciclo, menina! Eu aprendi a falar isso! Tu não sabe não! Chora! Eu sei! Eu vou pra debaixo da ponte! Debaixo da ponte é o meu lugar favorito! Vocês sabem, né, gente? Que a minha casinha é debaixo de uma ponte, né? É mentira! Eu tenho uma casa linda! Uma casa linda, que eu já até mostrei no vídeo! Mostra! Procura no canal aí, gente! Vida de Nube! Acho que é o segundo capítulo da Vida de Nube! Eu fiz uma casa... Ai, eu ganhei dois trecos! Ganhei um UFO e ganhei uma harpa! Eu vou coisar de novo aqui! Que pró! Não é não! Pró é se eu ganhasse o negócio lendário! Você já tem oito! Eu já tenho oito, tenho certeza, Luca! Ou sete! Eu acho que foi sete! Catavento! Não, catavento não! Esse negócio aqui! Não gosto disso, não! Eu não gosto disso, Luca! Não gosto! Olha isso! Essa harpa também me persegue, gente! É telefone e harpa! Telefone e harpa! Telefone e harpa! Eita! Oh, meu Deus! Telefone e harpa! Vamos pra cima da escola! Vai dar sorte! São bom, né? A escola é bom? Não, não é! Ah, já! Vamos pra dentro da escola, né? Vai que a prof tá aqui e ajuda! Vamos! A escola vai dar sorte! A escola vai dar sorte! A Unique tá ficando bem forte segurando esses presentes! Não, eu tô ficando bem cansada, Luca! Meus bracinhos estão tudo doloridos! Ah! É, e hoje eu só comi feijão, não tinha arroz! Porque eu tenho um irmão, né? Que ele come todo o arroz! E eu não tava com arroz pra mim! Nossa! Outro creco desse de Bumblebee! O ET criosa tá nas costas da Unique! Eu vou passar lá na diretora! Vamos passar lá na diretora! Vem, gente! Vem, gente! Vem, gente! Vamos! Passa lá na diretora! Diretora! Toma cuidado pra ela não ver! Porra! Diretora! Não, eu só ganhei um gancho aqui! Gente, eu tenho mais dez, gente! Mais dez! Pra onde eu vou? Eu posso dar uma ideia? Gente, vocês não sabem! Vocês perceberam que agora, gente, quando pula, a gente já desce do negócio, do uniciciclo? Era assim, olha! E se a gente for, Mila, naquele... Meu Deus, me confundi toda hora! Na loja de roupa de pet, já que atualizou, vai dar sorte! Na loja de roupa de pet, pode ser... Pode ser, Bacha! Eita! Ô, meu Deus, eu confundo o tempo todo! É, Luca! Tá tudo bem, Mila! Eu também já te confundi com a Mila! É, eu te confundo com o Bacha! Vem, gente! Tudo bem! Só não pode confundir com o Rano, né? Que tudo bem, né? É, aí eu fico brava! Lendário! Meu Deus, gente! O Bacha, que não é Bacha, que é Luca, tem boca de trapo! Comino! Que sorte! Eu já dei cinco lendários pra unicic! Meu Deus, verdade! Eu vou te dar um! Eu vou te dar! Tu tem ele? Eba! Não, não tem, Unicic! Eu vou te dar, porque tu deu muita sorte pra eu! Que pró! Eita, que pró! Eu vou na aguinha gelada! Não, vou na água gelada! Raro! Não, eu não quero saber de lá, não! O que eu comemorei? Eu vou te dar em cima do meu polvo, Unic! O polvo vai dar sorte! Vai dar sorte? Porque ele tem um... Eu ganhei uma panqueca! Eu não quero panqueca! Cadê teu polvo? Vem aqui, polvil! Vem aqui, polvil! Pera, fica quieta também! Olha, o polvo tá com o acessório lendário! Eu já botei o acessório lendário! Não era pra tu sair, menino! Tu saiu do ponto, ganhou abelha! Unicic, ó! Unicic, vem aqui, ó! Vai dar muita sorte! Vai dar muita sorte! Vem aqui, Unicic! Onde vai dar sorte, Isadora? Na flor! Ah, é verdade! Deu sorte da outra vez! Onde é que fica a flor? Aqui, Unicic! Aqui, 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 Unicic! Atrás, Unicic! Aqui, volta, volta, volta! Atrás, eu tô perdida! Calma, esse presente é muito grande! Eu mal consegui enxergar meu pezinho! Ah, isso é tão triste! É muito triste mesmo, Luca! Porque eu não consigo enxergar meu pé! Ah, a flor! A flor é aqui, né? Dentro da flor! Pronto, vamos lá! Será que Isadora é boca de trapo também? Não é! Mas eu vou abrir outro na flor que eu gostei! Bem vermelho! Mas eu sou! Tudo vermelho! Outra arpa! Oi, Isadora! Unicic, ó! Eu só quero arpa! Me segue, Unicic! Não, esse junto tá de brincadeira! Porque eu sempre tenho sorte! Ah, não! Me segue, Unicicic! Pra onde, onde, Luca? Ó, a gente vai ficar... Bem... Aqui! Onde tem os bichos... Fala onde é que eu não tô te vendo! O presente é muito grande! Eu tô pulando, Unicic! Eu não tô te vendo, que eu sou pequena! Você tá aqui! Aqui, Luca! Aqui! E aí, Unicic! A gente vai aqui? Tá bom! Isso! E agora, Luca? Vai subir tudo isso? Aqui! Aqui! Aqui nesse lugar? Vamos, Unicic! Vai! Vem aqui! Vai! Tá bom! Vai dar sorte! Sério, se não vier, se não vier lendário... Ai, não deu sorte não, Luca! Mas eu acho que, de repente, é porque eu não abri só um, né? Vamos abrir outro! É! Vai, vai, vai! Ah, não! Não ganhou o coconut! Faz muito tempo que eu não ganho o coconut! Eu acho que eu tô triste pra vocês... É o último! Último presente! Ah, não! Tem que vir lendário! Lendário não veio! Vem lendário! Ele ainda caiu no mar! Gente, então foi esse o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, compartilha na escola, compartilha com a professora, compartilha com aquele amigo chato que você não gosta, compartilha com o seu melhor amigo, compartilha com todo mundo, gente! Ajuda a gente aqui no canal! Até com o ET! A gente gosta muito de jogar Roblox, um beijo pro Luca, um beijo pro Aiso, um beijo pro Natan e um beijo pro ET, que eu não sei quem é, mas um beijo! Gente, eu voltei aqui, eu apertei uma tecla errada, apareceu uns trecos na minha tela, quanto número pra cá, número pra lá, não sei o que é isso não, gente! Eu tô com muito medo, mas eu voltei aqui pra mostrar pra vocês, ó, tudo que eu ganhei! Pera! Brinquedos! Eu ganhei 19 arpas, meu Deus! 11 balão celestial, 13 pula-pula de abelha, 2 discos de panqueca, 8 trequinhos desse de gancho de abelha, 8 catavendum, 2 chocalhos de sereia e o que mais tem, gente? Eu ganhei mais do quê? Carrinhos! Carrinhos! Vamos ver carrinhos! Ai, meu Deus do céu! Eu ganhei 2 de coconut e 15 de celular, gente! Meu Deus! Luca, sério, eles estão de brincadeira com a minha cara, né? Só pode! Ó, eu ganhei também 6 carrinhos de UFO! UFO? De UFO, é! Tem mais o quê pra ganhar? O carro! Carro? Veículo? Eu ganhei 8, Luca! Eu ganhei 8 carruagens celestial e ganhei 5 monociclos! E 5 eu dei ideia pra mim, pra o vídeo! É verdade, o Luca me deu muita sorte! O Menora só disse que ia me dar sorte, mas sorte que é bom mesmo que me deu foi o Luca, viu, Menora? Nossa! Só falo! Tá bom, gente, o vídeo acabou mesmo! Tchau! 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 Eu vejo vocês no próximo vídeo! Na verdade, eu vou assistir junto com vocês, né? Mas se a Bloxmila deixar eu assistir... Eu jogo também, eu apareci aqui! Vamos ter que pegar o papel de presente! Tchau! Tchau!